Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje, vamos explorar a vida e carreira de um dos comediantes mais icônicos do Brasil, Mussum, membro dos Trapalhões. Meu nome é Diniz Afonso e você está no Top dos Tops. Beleza? Tudo bem? Vamos aí, meu irmão. Sabe quem perguntou por você? Não, quem foi? Ninguém. Senhor, o senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí? Ah, não tem não. O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça? Mula manca sem cabeça, não tem não, não tem. Mas que maçada. O senhor não tem nem leite de perereca aí? Leite de perereca? Também não tem. Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Vamos conhecer a história desse artista incrível. Mussum, cujo nome real era... Eu vou chamar o primeiro que é o senhor Antônio Carlos Bernardes Gomes. Nós aqui no seu bar, nós não somos fregueiros, nós somos clientes. Nasceu em 7 de abril de 1941, no Rio de Janeiro. Cavaleiro, cavaleiro, poligamia é o nome do crime que uma pessoa comete casando-se várias vezes. Bigamia, quando se casa duas vezes. E quando se casa uma vez só. Monotonias. Antes de sua carreira no humor, Mussum era um talentoso sambista. Eu tenho a fé. Você lembra do Tenha Fé? Nunca tenha medo, tiquindinha, tiquindinha, tiquindinha. O seu inimigo, tiquindinha, tiquindinha. Quando não é você, que começa a brigar, também nunca ande. De cabeça abaixo e bem danado, hoje nem tudo que cai do céu é sagrado. Curiosamente, ele não se considerava um humorista. Foi um músico habilidoso e líder dos originais do samba por 20 anos. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar No entanto, seu amigo Dedé insistiu para que ele se juntasse aos Trapalhões E Mussum, eventualmente, aceitou o desafio. Em 1974, ele e os outros membros dos Trapalhões Didi, Dedé e Zacarias se uniram Para criar um dos grupos de comédia mais amados do Brasil Ah, a gente devia ser rico Ah, você tá louco, Zacarias Inventar esse negócio de ser rico Pra ser rico, a gente tem que trabalhar Epa, quero morrer pobre Mussum era conhecido por seu bordão Cassildes E sua personalidade única Você é o ápice da minha criação de mer Um pouco forte Apesar de seu sucesso Enfrentou dificuldades financeiras Devido a problemas Com uma empresa que ele e seus colegas possuíam Isso resultou em perdas significativas Mussum se casou duas vezes E teve cinco filhos Incluindo Mussumzinho Que se tornou um ator famoso na Globo No entanto, Mussum morreu Aos 53 anos Após complicações de um transplante de coração O homem que deu alegria a milhões de crianças Deixa o Brasil um pouco mais triste Mas sua contribuição para a comédia Ainda é lembrada com carinho Cala a boca Cala a boca Eu vim aqui Simplesmente para ver as possibilidades que eu tenho De defender o seu caso Isso porque eu sou um advogado muito importante Você, por favor, me seja sincero Eu quero sinceridade que eu não tenho tempo a perder Você roubou o banco? Eu não roubei o banco Cala a boca Você é muito cara de pau e cageta Eu quero só saber de uma coisa Você é muito cínico, rapaz Tu roubou ou não roubou o banco? Eu não roubei banco nenhum, doutor Que história é essa? Eu não quero repetir, Marca Santos Eu quero saber de você Tua vez por todas Você é muito cara de pau Você é muito Tu é um sujeitinho sem vergonha, mano Tu roubou ou não roubou o banco? Eu não roubei banco nenhum, doutor Vai ser na porquê Que história é essa? Que conversa é essa? Eu juro que eu não roubei banco nenhum Tá legal Pera aí, doutor, pera aí Mas o senhor vai me defender, não vai, doutor? Você tá doido? Se você não roubou o banco Quem é que vai me pagar? Mussum deixou um legado duradouro No mundo da comédia brasileira Eu não grifo Para de morrer Para de morrer Se eu chorar Talvez me abraçar Porque eu tenho com você Eu não posso Se eu não posso Você não fui chorar É que morrer Que negócio é esse aqui? Isso aqui tá virando bagunço Isso aqui é... Isso aqui é... Cala a boca Parem, silêncio, silêncio Quer cantar a mão assim? Vai cantar break show aí Aqui não Tô lá Bota um metro de cachaça aí É que é? Bota um metro de cachaça aí Agora embrulha isso que eu quero beber em casa Mas sua memória continua viva Através de suas contribuições à cultura popular O senhor O senhor sabe quem disse Todo corpo mergulhado na água Recebe um impulso vertical De baixo para cima Igual ao peso do líquido deslocado Olha, companheiro Esse negócio de poesia Eu não manjo nada Encerramos assim nossa história Pela vida e carreira Do incrível Mussum É só É só Nada como a condição social dos indivíduos Hoje ninguém paga nada Bebida para todo mundo por minha conta Bebida para os senhores Inclusive para o dono da casa Esperamos que você tenha apreciado este vídeo E aprendido um pouco mais Sobre esse ícone do humor brasileiro Meia liberdade de fechar a sua conta 25 mil cruzeiros Tá bom Você pendura isso aí Que assim que eu fizer 13 na loteca Eu te acerto Não Eu vou te acertar Se gostou deste vídeo Não se esqueça de dar um like Se inscrever no nosso canal E ativar o sino de notificações Para não perder nenhum conteúdo futuro Compartilhe com seus amigos E deixe seus comentários abaixo Sobre qual artista gostaria de conhecer melhor Na próxima vez Muito obrigado por assistir E nos vemos no próximo vídeo Cacildes Até mais